Estamos na 43ª reunião anual da SPIKE, que decorre nestes dias de 6 a 9 de outubro, e esta é uma alegria podermos estar novamente todos juntos aqui na cidade do Porto, onde penso que estamos a ter uma reunião científica de mais alto valor científico e também com um elevado valor sentimental, porque reencontramos colegas, reencontramos amigos e podemos estar com eles sem grandes restrições. Esta reunião é uma reunião dedicada ao doente, o doente no centro dos cuidados alergológicos. E aqui é o doente, tanto o doente pediátrico, a criança, como o doente adolescente, como o doente adulto, como o doente idoso. Todos estes tratos etários são seguidos pelo alergologista, muitas vezes num conceito que eu gosto de denominar o alergologista de família, porque essa é a nossa realidade, que acompanhamos muitas vezes os doentes ao longo da sua vida e vamos tentando ajudá-los a controlar as suas doenças alérgicas. Mas a SPIKE é muito mais do que só a reunião anual. Ao longo do ano efetuamos duas reuniões, a reunião da primavera e a reunião anual, mas efetuamos também uma série de outras atividades em prol dos doentes e em prol das suas famílias. E um exemplo também dessas atividades diferentes é, por exemplo, as reuniões que temos aqui neste simpósio científico, reuniões dedicadas a enfermeiros, a farmacêuticos, reuniões dedicadas a doentes, a explicar aos doentes o que é a sua doença, reuniões dedicadas à aerobiologia. Tivemos ontem um curso no Jardim Botânico, onde permitiram-se avaliar as espécies alogénicas e as plantas e falando também da imunoterapia, que é uma das nossas terapêuticas de eleição no doente alérgico. A SPIKE também tem o seu site, uma série de publicações, uma série de cursos online, toda uma série de atividades que nos fazem sentir orgulho de sermos sócios da SPIKE e de fazermos parte desta enorme sociedade que não só é plena de vigor científico, mas que também é plena de vigor de investigação e de cuidar dos doentes.